O passo a passo de como criar uma modelagem Data Vault no Databricks com o Delta Live Tables utilizando o SQL Python. É isso mesmo. É a sua oportunidade única de aprender as melhores práticas de implementação utilizando a maior plataforma de dados no mercado. Se você não conhece, conhece mas não usa, ou usa mas de fato não domina o Delta Live Tables, essa é a sua oportunidade de aprender a como desenvolver pipelines complexos e inteligentes utilizando a plataforma de dados. O Delta Live Tables nada mais é do que uma abstração extremamente fácil e interessante para profissionais de dados que precisam de fato escrever pipelines que possam ser entregues de forma visual utilizando mais complexos códigos do mercado de dados. Nesse workshop você vai aprender comigo aqui algumas coisas extremamente importantes para a sua jornada dentro do Databricks e do mundo de Analytics. Então primeiro, como modelar projetos modernos de dados utilizando o Data Vault? Depois, por que o Databricks e o Data Vault são a combinação perfeita para a criação de projetos de Analytics? A gente vai ver também como utilizar a plataforma de dados do Databricks para construir pipelines fim a fim, sua ingestão, processamento e entrega do dado. E por fim, como você vai poder potencializar todos os seus projetos dentro da plataforma do Databricks desenvolvendo com o Delta Live Tables, que é a grande cereja do bolo que nós temos aí. Deixa eu mostrar para você o que eu preparei para esse workshop. Mas calma aí, antes deixa eu me apresentar para você. Prazer, meu nome é Valor Moreno. Eu sou fundador da Engenharia de Dados Academy, Big Data Engineer e Senior Cloud Consultant em uma empresa canadense trabalhando há mais de 10 anos fora do país. Trabalhando com clientes globais de pequeno, médio e gigantesco porte, entregando projetos de Analytics e soluções de dados complexos. Eu utilizo bastante o Databricks no meu dia a dia. Nos últimos 5, 6 anos eu vi a plataforma crescer gigantescamente. E aqui nesse treinamento você vai aprender as melhores práticas de toda essa consolidação do conhecimento que eu vou trazer para vocês. Nesse treinamento nós iremos aprender como modelar e construir pipelines de dados dentro do Databricks com o Data Vault, utilizando lá o Delta Live Tables. E para quem não conhece, o Delta Live Tables é uma vez que é um framework de desenvolvimento dentro da Databricks. E é muito interessante porque traz várias facilidades para a gente que realmente desenvolve ali os pipelines e trabalha com todo o ecossistema de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse workshop em mais de 7 horas de conteúdo em 4 chunks. Na primeira parte a gente vai falar um pouquinho de Data Lake House e Delta Lake. Até porque é o fundamento de qualquer criação de projeto de Analytics atualmente. Eu vi a criação do Data Lake House e a adoção do Lake House ao curso dos anos. Então hoje, de fato, o de facto para a criação de projetos de Analytics, dificilmente você não vai utilizar a Lake House. É importante que você entenda a Lake House, características, configurações, melhores práticas, modelos de arquitetura para você poder se basear e construir isso dentro da sua empresa ou um projeto que você está participando. E aí a gente vai falar especificamente do Delta Lake, porque se integra transparentemente dentro da plataforma Databricks, open source. Então você vai ter todo esse flag de utilização. A gente vai também aprender um pouquinho sobre arquitetura medalha ou multi-hop. E aí uma coisa muito importante para a gente que realmente está trabalhando, quer trabalhar ou não conhece, que são os níveis de consumo dentro do Lake House. Então essa ideia da camada bronze, silver e gold, a gente vai explorar bastante a responsabilidade de cada uma delas e qual é o papel de cada uma delas e o que você precisa fazer durante para que você possa entregar o dado limpo lá do outro lado. E aí a gente vai ver toda essa face da plataforma Databricks, porque a gente não vai falar somente de Delta Live Tables. A gente vai falar de Delta Live Tables dentro de um ecossistema vibrante na Databricks. E aí, mais importante do que falar dos conceitos, a gente vai aprender algo extremamente importante para a gente. A gente vai aprender Data Vault. Eu já gravei alguns treinamentos e vídeos sobre isso, mas aqui a gente vai se aprofundar ainda mais em construir, pegar um caso de uso bem legal para a gente construir um Data Vault, partindo do princípio desde as fontes de dados, a comparação de modelagem de Ralph Kibbon e Bill Wimmon, e aí trazendo o que o Dan, que faz a parte do que entrega a modelagem em Data Vault, pensou em quais são as melhores práticas. E aí a gente vai navegar na introdução, conceito, componentes, melhores práticas e as três principais componentes de um Data Vault, que é Satellite, Link e Hub. Então uma vez que a gente consiga entender esses três componentes, a gente vai conseguir desenvolver e criar uma modelagem baseada em Data Vault. E aí a gente vai ver quais são os benefícios de se utilizar o Data Vault e por que nós iremos escolher o Data Vault. Eu te agradeço que você vai se surpreender porque nos outros treinamentos, quando todos os alunos entenderam isso, realmente é desplodir a mente. E a gente vai ver no final como que a Databricks oferece suporte para que você modele dentro dele com o Data Vault. E aí a gente vai, de fato, megar na massa. A gente vai passar um pouquinho de teoria, a gente vai focar em Data Vault e aí a gente vai desenvolver os nossos pipelines com o DLT, que é o Delta Live Table. Então a gente vai aprender um pouquinho do framework de desenvolvimento, as características de autoloader, streaming, materialização de dados. A gente vai ver também CDC como trazer dados de fontes diferentes, como que a gente pode desenvolver com SQL e Python. Então como que a gente pode criar pipelines, essas duas formas. Como que a gente pode trabalhar a criação de cluster, execução, se vai ser uma execução contínua, se vai ser uma execução baseada num gatilho. A gente vai comparar isso com custos também, para a gente ter uma ideia de quanto isso vai custar. Quais são os modos de desenvolvimento dentro do Delta Live Table? Ele faz muito fácil você mudar entre desenvolvimento e produção e você consegue fazer isso em uma interface gráfica muito legal. Não só isso, habilitar qualidade de dados com expectations, ou seja, o que eu espero desse pipeline. A gente vai poder ver isso funcionando ao vivo. E, totalmente importante, a gente trazer também práticas de engenharia de software como CICD. Como que a gente consegue transformar isso realmente num produto que vai ser entregue para um cliente final ou para um processo em projeto que você está trabalhando. E, por fim, monitoramento e catálogo de dados unificado, que é o Unit Catalog. É a forma com que a Databricks faz a governança dos dados dela. E, por fim, a gente vai tocar um pouquinho no gerenciamento de Delta Lake Tables, até porque são tabelas que vão ficar consequentemente grandes, então quais são as melhores práticas de se utilizar isso. A gente vai falar do Liquid Clustering, que é um recurso muito interessante do Databricks, que visa trabalhar com otimizações e melhorias desses acessos de dados. E a gente vai ver um pouquinho de padrões de desenvolvimento e como melhorar ali o nosso pipeline de dados, pegando alguns pontos totalmente importantes. E, por fim, a gente vai ter algo como isso aqui. Uma plataforma completa que te entrega início, meio e fim. Nós trabalhamos desde a parte de ingestão, trazer os dados para dentro das tabelas bronze, trabalhar essas informações na silver, enriquecer esse dado e entregar a camada de gold para os meus contratos de dados poderem consumir. E aí, não somente isso, como a gente habilita tudo isso num modelo inteligente para que você possa integrar mais e mais fontes sem ter que alterar a sua modelagem de dados. É isso mesmo. Então, Deira Volta vai trazer para você a característica de você conseguir adaptar e adicionar novos satélites ou novas formas, novas fontes de dados, sem quebrar o seu negócio e sem que você precise refatorar. Bem, e é quase tudo isso. Até porque o objetivo desse vídeo é dar uma visão, um vislumbre, uma noção geral do que realmente você vai aprender junto comigo nesse workshop prático. Então, eu preparei um conteúdo totalmente exclusivo, complexo e, como eu falei, prático para que você possa desenvolver os seus skills de engenharia de dados dentro do Databricks, para que você possa tirar o máximo da plataforma e utilizar o Delta Life Tables juntamente com a arquitetura moderna de dados com modelagem Data Vault, para que você possa entregar projetos em Python e SQL. Então, realmente, se eu fosse você, eu não perderia esse treinamento. Para participar, é só tocar no botão de inscrição aqui nessa página. Foi um prazer falar com você e te espero do outro lado. Então, vamos lá.